O que você fez? Lembro que eu olhava pra mob e falava Sai disso não, meu pra vocês Agora olha pra mob e já tô querendo Andar junto que eu sei Mano, é melhor Satisfação total Satisfação total Mano, mano É a maior satisfação ser campeão aqui da Batalha da Aldeia Você sabe muito bem, meu mano Que a parada é séria Eu faço tudo de improviso, o bagulho é doido Você sabe que o rap sempre correu na minha artéria Desde menorzinho, desde quando eu era pequeno Eu só rimava funk Meu mano, lá na Batalha do Tank Ainda tinha Batalha do Real Tu sabe muito bem que aquilo tudo era surreal E hoje eu tô aí vivendo um sonho Aí, tu tá ligado, mano Que eu faço tudo que eu componho Junto com o Alpha e meu mano Bob 13 Bagulho é muito doido, mano Nós não caem na rede, tipo um peixe Bagulho é muito sério O parada é doido, eu sempre falo Mano, aqui não tem mistério Junto com o meu mano Alpha O bagulho é muito doido, mano No nós honro o que tem dentro das calças Posso até travar, mas eu continuo Desde menorzinho, tu sabe que eu evoluo Bagulho é muito doido, é meu incentivo Desde menorzinho, aqui buscando esse processo evolutivo Junto com os cria Na rima, na vida Bagulho é doido, mano Sabe que eu rimo aqui na batida É nós, tamo junto, pô Valeu, vai Alpha, manda aí, pô E a gente quer alcançar essa altura Não quer fazer sem feiura Por isso não deixo pra depois Eu consegui ficar em segundo colocado Satisfação BDA Sorteado entre 711 Para ficar entre os dois E eu me sinto até muito feliz Me sinto muito feliz mesmo Eu não acho que eu deixei a esmo E é por isso que o rap corre desde menino Sempre no sangue ou será na raça Na verdade é nas rimas, não no tipo sanguíneo E nós sempre queremos rimar, representar E nossa representação sempre é improvisar E não decorar Por isso que agora, mano, o Rap Key Não respeita os de terno Então satisfação aí, BDA Sabe que a rima nunca foi de caderno Satisfação, mano Irado, satisfação, pô De verdade, cara Muito feliz por vocês aí, cara Bud Puck Pela primeira vez campeão da BDA, mano E cara, em vez dele ficar feliz com o título Não, cara Ele já comemorou dando um prêmio Para o menino de 13 anos aí Do Pernambuco, velho Que vai colar na aldeia Quando tudo voltar ao normal, cara Isso que é um coração gigante, velho Você é brabo, velho Você é brabo, velho E eu lembro que todas as vezes Que você colou na aldeia, mano Você colou na disposição mesmo, velho Teve uma vez que você Mano, colou de avião de última hora Pegou o avião no dia Caralho, teve uma vez, moleque Teve uma vez que eu saí de casa 5 horas da tarde Foi mesmo, velho Foi, cara E pô, irmão Avião é super caro Quando você sai de passagem no dia, velho É muito caro E é isso que vale mais, mano É isso que vale mais mesmo É a parada ali Pô, eu cheguei lá Nesse dia eu fiz uma batalha Aquela batalha foda que tem com o Big Mike É uma das que eu mais gosto Tipo, das minhas de todas Tá ligado? E fiz aquela Tiago Ventura colou no dia E teve a batalha com Johnny, Tiago e Mike lá Pô, foi foda, mano Tá ligado? É isso que mais vale a pena Fazer, pô, a história ali, mano É isso, brother Então, mano Ficamos aí Com as saudações dos meninos O freestyle dos campeões aí pra vocês Galera, muito obrigado Tenham uma semana abençoada Amanhã, às 8 horas Tem talk play com o Alva Flex Ele que convidou a Lívia Cruz Lutadora do UFC Pra trocar uma ideia E jogar um CS Que ela também joga CS Certo, mano? Então o bagulho vai ser foda Às 8 horas aguardamos vocês Quarta-feira Tem quarto round BDA Entrevista com o campeão de hoje Inusitado Buddy Punk, velho Vamos bater um papo de mil graus, velho Falar sobre a vida dele, mano Toda a história Toda a trajetória Pra chegar onde chegou Pra ser um artista de nome Todas as batalhas da vida Então, mano Vai ter um sorteio da BDA Digital No quarto round também E tamo reagindo também Aos lançamentos musicais Então Quarta-feira é quarto round Quinta-feira Foda, mano Quinta-feira é a nossa competição BDA Digital Que vem revelando talentos aí Que vocês viram hoje A prova viva O menino Alpha Chegou na grande final Quase levou o caneco Mas, pô, mano Levou uma passagem pra São Paulo aí, mano Pra BDA De segunda Graças ao Buddy Punk aí Certo, mano Então, velho Cada dia a gente vem realizando trabalhos Junto com pessoas maravilhosas aí Que vem realizando sonhos, velho Então, pô Só agradecer mesmo Toda a molecada que vem se inscrevendo Semana passada foram 711 MCs Certo, mano Gente pra caralho Querendo batalhar aqui Então Aguenta, velho Resiste Que uma hora vai chegar Teve pessoa que foi sorteada duas vezes já Tá ligado, mano? Tipo, teve essa sorte de ser sorteada duas vezes Entre mais de 500 pessoas Então não desista E sexta-feira, mano Tem um momento, velho Nostálgico da BDA Às 3 horas da tarde Na sexta É o flashback BDA Tamo reagindo às mais relíquias da aldeia Onde você via que faltava qualidade Mas sobrava amor Sobrava disposição pra fazer acontecer Tá ligado? Nossas batalhas ali, velho Foram as históricas Onde a gente trouxe só os MCs mais brabo Lá no começo Tá ligado, velho? Então, galera Sexta-feira é dia de flashback BDA Então, muito obrigado Boa noite pra geral Valeu, Bud Valeu, equipe E vai ter Transmissão do Alva aí na sequência Certo? Pode passar pro Alva Valeu, Bud Mais um pouco a minha mob Pra outro estado Pra outro estado Cantei pra cinco na escola O chuchu tá lotado Hoje eu tô no traco Menor pedi uma foto Dentro do mercado Cada sua derrama Deu um pacu na coisa Tchau Tchau Tchau